Música Festa por aí, programa da TV Bom Dia CC hoje em Itá Mostrando a grande festa que é o Festival do Inverno Venha você também para Itá Aplausos Aplausos A prefeita de Itá que nós fala da abertura do Festival do Inverno 2014 Um grande momento, uma festa muito linda As pessoas aqui todas encantadas com a beleza, com o aconchego do nosso local A nossa praça, os nossos locais aqui todos decorados, enfeitados Para receber os visitantes, para a nossa comunidade Para poder fotografar um grande espetáculo, um grande momento Nós teremos aí durante todo esse final de semana Várias atrações, casa cheia na abertura Isso é um bom sinal, apesar do frio, as pessoas não se assustaram As famílias estão aqui na praça prestigiando o nosso evento Nós só temos aí a agradecer a todos E dizer que Itá realmente está vivendo um grande momento Um momento de festa Vamos deixar o convite que venha você também para Itá A todos que estão nos assistindo, que venham a Itá Não só neste final de semana, no Festival do Inverno Mas que venham a Itá durante a semana, durante o ano todo Nós temos essa beleza natural, esse encanto Itá realmente é um local onde você respira turismo, respira cultura Temos as belezas naturais, o nosso lago, as torres da Igreja Matriz A Casa Camaroli, a Casa da Cultura Enfim, várias atrações para que as pessoas possam vir aqui o ano todo E desfrutar aí das maravilhas do nosso município TV Bom Dia, CC, com o programa Festa Por Aê E conosco o secretário de Turismo, Cultura e Esportes de Santa Catarina Felipe Melo Felipe, se surpreendeu com Itá? Surpreso não Porque Itá é um município que já demonstra há algum tempo o seu potencial Sobretudo pelo trabalho que a Prefeita Leide vem fazendo no município de Itá Uma administração de primeira linha, de altíssima qualidade Com muita competência, com muito trabalho Representando muito bem os interesses da população de Itá E o Festival de Inverno de Itá é um evento efetivamente muito importante Que já entra para o calendário turístico e de eventos do Estado de Santa Catarina Sobretudo pela capacidade que tem de congregar diferentes interesses do município Diferentes potencialidades do município de Itá Como por exemplo a gastronomia, o encontro dos ex-moradores A arquitetura do município Nessa transição que aconteceu histórica, emblemática da cidade antiga, da cidade velha Pré-represa para a cidade atual Então participar da abertura do Festival de Inverno de Itá é uma satisfação Poder representar aqui o governo do Estado de Santa Catarina que está presente Sendo parceiro, apoiando, sendo um catalisador, um potencializador do desenvolvimento dos municípios em Santa Catarina Itá está ganhando com a sua presença no dia de hoje? Itá está ganhando a parceria do governo do Estado O nosso apoio, a nossa estruturação na construção do desenvolvimento turístico Do desenvolvimento da cultura e do esporte E esta presença constante que nós estamos fazendo aqui em Itá Com o objetivo de efetivamente sermos parceiros no desenvolvimento do município O TR sempre presente e participando dos eventos de Itá Isso, nós estamos sempre participando É um prazer representar o governo do Estado aqui em Itá Trazer recursos, trabalhar com convênios com o município Oferecer infraestrutura e dar apoio e parceria ao município de Itá Festival de Inverno de Itá e a família Quadros presente e participando Exatamente, Evandro, nós recebemos o convite da prefeitura Para participarmos desse evento E eu acredito que nós, como empresários aqui na cidade de Itá A gente também deve participar e ajudar nesse evento tão bonito O que é a família Quadros? Evandro, nós estamos trabalhando com empreendimento turístico aqui A maioria dos nossos espaços lá são museus Nós temos o museu do vinho, nós temos o museu de antiguidades Nós temos o museu de objetos agrícolas, temos o museu da garrafa Nós temos o engenho de farinha centenário que nós trouxemos lá do litoral de Santa Catarina Nós também temos o engenho de cachaça e uma pequena vinícola Então as pessoas que nos visitam com certeza elas fazem um passeio pelo passado E depois disso tudo aí fazem a degustação de todos os produtos que nós vendemos lá e produzimos também Aqui o presidente da Cooper Valley Itá, responsável pelo café colonial que é realizado durante o Festival de Inverno de Itá Esse produto é tudo produzido para as nossas agroindústrias, nossos agricultores, verduras, tudo Só tem um, só o salame que não O resto é tudo das nossas agroindústrias E o que representa financeiramente essa cooperativa para os associados, as pessoas que trabalham e que produzem esses produtos coloniais? Ah, isso é um, para nós é um sucesso Porque, já viu, o estilo de hoje, do nosso mundo de hoje, né E nós, essas agroindústrias que nós temos ali, pequenas Temos nossos produtos, expor a nossa feira que nós temos ali, nosso quiosque para vender É fantástico, viu A gente trabalha com ânimo, porque tu produz o teu produto e tu mesmo vende direto ao consumidor Onde que as pessoas podem adquirir os produtos? É, o nosso produto você encontra ali no, como dizem, o quiosque da agricultura familiar em frente ao hospital Ali você tem todos os produtos da agricultura familiar que é a Cooper Valley Itá Quantos associados hoje a cooperativa tem? A cooperativa hoje está com 58 associados Cooperativa é uma alternativa para o homem do campo Que produz e pode vender em conjunto os seus produtos Sim, é um sucesso Eu sou o outro que está continuando Tudo o passado Mas o problema voltou levemente na pera Tudo o passado Mas o problema voltou levemente na pera Tudo o passado E assim Bastante Mais Tiago E aí Em Ass